As exportações do agronegócio brasileiro alcançaram a cifra de 5 bilhões e 640 milhões de dólares em janeiro deste ano. De acordo com a Secretaria de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, os cinco principais setores exportadores do agronegócio foram carnes, complexo sucro alcooleiro, produtos florestais, cereais e café. O destaque ficou por conta do crescimento de 17,2% das exportações para a Ásia, comparado com janeiro do ano passado. De Brasília, Luana Karen.